Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já muito obrigado por sua presença do outro lado. O Jardim das Carícias, texto 38, O Banho. As sobrancelhas levantadas, a boca aberta, Olhavas na corrente do rio, o teu vestido fugindo. Eu passei na margem e gritei, Saúdo-te, ó filha de Baquile, que a felicidade esteja contigo. E respondeste, Como poderei ser feliz? Veja o meu vestido como elevado pela corrente. E como poeta sabe a palavra para todas as circunstâncias. Eu falei, filha de Baquile, que a felicidade seja contigo. A tua juventude é igual a este vestido que o rio leva na correnteza. Ela se distancia de ti cada dia e mão nenhuma poderá retê-la. Não fiques olhando-a fugir. Vem, fica um momento à sombra da árvore. E eu te farei um vestido de carícias. E aqui termina este belo texto. Muito obrigado. Bye, bye. Tchau.